As recentes chuvas que vêm caindo na região têm trazido um grande alívio para os moradores de Currais Novos, especialmente aqueles que dependem dos pequenos açudes para o abastecimento de água. O açude da comunidade Queimadas é um exemplo desse cenário, pois começou a transbordar nesta quarta-feira. As águas excedentes estão sendo direcionadas para o açude do meio, de propriedade de Molico, o que contribui para aumentar ainda mais o volume desse reservatório. Outro açude que vem despertando grande expectativa é o do Totoró. De acordo com relatos de moradores, com as últimas chuvas caídas, faltam aproximadamente 4 metros para o açude atingir a sua cota máxima.